Resultado de pensar em você. Pra gente, crescimento só faz sentido quando todo mundo cresce junto. É por isso que a gente gosta de estar próximo de você. Todos os dias, a gente entra na sua casa. Pra levar informação e entretenimento, que vai fazer a diferença no seu dia a dia. É por isso que somos a TV que mais cresce na Paraíba. Porque pensamos em você. TV Tambaú SBT. Mais 38% em audiência. O resultado de pensar em você. A gente pensa em vocês, vocês pensam na gente e dá tudo certo, né? Obrigada pelo carinho e o cuidado que vocês escolhem todos os dias aqui na TV Tambaú, tá? Vamos lá rapidinho no arroba TV Tambaú. Pra mandar mais beijo, passarinho...